Tiazada Azul ou Vermelho? Olha! E aí, filho de Deus! Pão ou não? Como é que vocês estão? Só vai? Só pressão? Só pau na máquina? Tiazada iniciando o videozão hoje aqui na Fernão Dias. Próximo a... Cambuí? Será que é Cambuí aqui? Eita, bastiãozinho. 13 anos fazendo a Slim e não conhece a cidade. E tamo nós acelerando aqui, Piazada, em busca de Minas Gerais, domingo, dia dos pais. E infelizmente... Ou felizmente, né? Infelizmente porque eu não tô perto da minha família, dos meus filhos, mas felizmente porque eu tô trabalhando e isso é uma benção de Deus, a gente tá trabalhando, né? Então tamo aí em busca de Minas Gerais, com uma entreguinha pra gente fazer amanhã cedinho, lá em Contagem e outra em Sete Lagoas, Piazada. E eu tava vindo ali, eis que eu passei o caminhão da Vanessa Mariano. Aí ela me falou que também tá indo pra Contagem. Então daqui a pouquinho, a hora que eu cruzar com ela novamente, a hora que eu parar, eles me alcançar, a gente troca uma ideinha. Parei aqui, Piazada, esperava nessa. Ela não tem sem parar, pelo que eu vi, dá uma conferida também nos pneus. Nos pneus, que não é que tá levinho, né, meu filho? Eita, vamos ver se ela tá descendo por lá. Diz ela, falei pra ela que eu tava esperando ela aqui, falou que o acelerador do caminhão dela travou, agora não tá voltando, tá ficando acelerado, tem que puxar com o pé. E aí a carguinha, meu Deus do céu, Piazada. Olha aí minha lona que eu fiz com as madeirinhas em cima, já era. Vou colocar essas loninhas velhas, sendo estraga, né? Olha essa bicha que tá chegando. Eita, o que será que deu? Tá ela vindo com o amigo dela, Pegaram lá em Ponta Grossa, acho, não sei o que é que eles carregaram. Pelo jeito tão pesado que o homem estourou o pneu hoje, já esperar isso. É a carreta azul que carregou lá junto com a Vanessa. o adesivão da Vanessa na carreta azul. Bonita, hein? Trezona bonita. A Vanessa tá chegando lá agora. Vamos ver que condição o carro dela. Olha lá, os carrão. Olha a azul e a vermelha. O que vocês preferem, Piazada? Azul ou vermelha? Olha, olha. Bora, Vanessa. Vai, rebaixada. Roda alumínio. Bora, mulher. Bora, bora. O que que tá acontecendo? Ah, tá ficando acelerada? Eita, e agora, pra voltar? Tem que puxar com o pé? Piloto automático, Vanessa. É isso aí, vamos meter a mão na chave já. Ei, é caminhoneira também ou é mecânica também? Tem. Você, beleza, irmão? Tem que ter uma caixa de ferramenta com chave? Fusca. Fusca? Alicate, chave de fenda. Mas tem que meter a mão, Vanessa, não é só dirigir, não. Nossa. Ali, a molinha, acho que ele já levou. Aqui tem mais um alicate, acho que ele tá já lidando. Agora eu descobri, a Vanessa quer andar com os outros, só pros outros arrumarem o caminhão dela, meu filho. Por que ele colocou a mão do seu lado? Por isso que eu fiquei olhando lá. A mola já tava desse lado, ó. Onde que vai a mola? A mola original vai no pé do motorista, lá. E vem aqui. Não, ele não mudou nada, ele só cortou o pé lá. Por isso que eu fiquei olhando, mas da onde que caiu essa mola? A mola original aqui, Do lado, velho. Essa mola original. Ah, aqui, rapaziada, essa molinha aqui que arrebentou no dela. Essa molinha. Vamos ver lá. Vamos ver o que ela tem lá. A tua tá no lado errado a mola? a tela lá é a do... E ali tá sem mola? Tá sem mola. Ah, é ali. É do pé, tem até o buraco da mola aqui. Olha o que mais pra cá. E não caiu a mola. O que que essa aqui tá fazendo empenhorar do outro lado? Essa aqui é a do coisa. É do acelerador da mão, pois ele regulou a onda lá. Não é de desligar a mão? Desligar ali? Não, não é do acelerador. E agora, Vanessa? E agora? Cadê meu pai? Seu pai resolve? Meu pai é ninja, né? Não é? Já amarra um barbante nela, se ela cair de novo, pelo menos fica presa no barbante, você não perde a mola. Carga aqui, porque ela nem que tem um pedaço... Carga mais linda do mundo. Você achou bonita a minha carga? Não, a do meio tá faltando lá. Dá mais um complemento. Dava? O mix do jeito que é, vai pegar mais um complemento. Não dá mais, por causa que já é sábado e domingo, amanhã a gente tem descarregado. Mas ia dar. Mas vai dar certo, que o piá manja ali de mexer. Eu descobriu que você gosta de viajar. Carreteiro viaja em dois, já pra isso? Foi tarde de mim, tava viajando só sozinho. É? Agora que ele vem nessa. É a vantagem de viajar com caminhão de dois, do mesmo modelo. Daí se perder peças... É, que daí quem põe a mão na macena... É que ela faz comida. Ah, então tá de boa. Fiz café hoje de manhã. Vocês saíram 10 horas do posto? Ovo, pão, 9 anos. Meu Deus do céu. Ovo, pão, queijo, presunto. 27 mil quilos, Vanessa? 27 mil quilos. Farinha. Eita. Tá indo lá pro Contagem. Levar pra fazer as bolachas. Ah é? Pra fazer bolacha? É, farinha de trigo, né? Pra colocar o chumbo. Olha lá, precisamos abrir. Tamo nós, hein? Chumbo. De boa. E já tem carga certa pra voltar? Sabe que carregar? Já foi pra BH? O Bastão vai me ajudar ou não? Já foi lá ou não? Você não vai ajudar ou não? Ajuda, eu tenho uns contatos bons lá. Não sei o que você tem. Hein? Não. Você já foi pra lá ou não? Ô, Jefferson foi três vezes lá. Ah é? Lá eu tenho bastante contato. Mas eles devem carregar a carreta, com certeza. Só os fretinhos bons. Peso. BH, vocês carregam fácil. Lá tem muito ferro. Ela se carrega fácil. Você roda pra que lado mais, Vanessa? Ah, eu tava fazendo muito ali em Marinha de São Paulo, né? Ponta Grossa pra Marinha. Mas ali em Ponta Grossa tem carga mais levinha se procurar, não tem? Ou é você, tanto faz? Não. Mais leve que nós saímos dali é a farinha. Geralmente sai em 23, 24. Você paga na tonelada isso, hein? Agora que... Não. Não? Eu não fico. Fico. Mas agora, essa pra cá que vem mais pesada, né, Jefferson? Ah, senão dá menos um pouco. Você paga em 23, 24. Ah, mas aí tem eixo pra dar com força. Aí dá pra botar 32, mano. Vamos esperar ver o homem arrumado. Eu se estragar, eu não tenho nenhuma ferramenta no caminhão. Então o caminhão nem estraga, Miki. Tá com a minha mão. Eu vou falar a verdade. Eu nem pode estragar. Se fosse meu pai falando, meu pai ia falar que vai de novo também? Estraga. Mais estraga mesmo. É menos, mas estraga também. Aqui, piazada, ó. O dela caiu essa molinha aqui, ó. Que puxa o pedal de volta. Agora já instalou, já ficou tudo certo. Mas, ó, Miki. Ê, Vanessa, ó aqui vazando o retentor da caixa de direção. Quando a pessoa pergunta assim, ó. A pessoa só pergunta, Vanessa, por que você comprou? Tem que ter, né? É velho, velho. Caminhão velho tem que ter. Você tem caixa de ferramenta, Vanessa? Não, ó. Mas tem ferramenta lá dentro? Tem. Eita. É, rapaz. É o meu da minha caixa de ferramenta. Só tem um pretinho. Meu. Tô bem piado de prédio, né? Mas a pessoa pergunta, Vanessa, por que é o 113? Por que caminhão velho? Por que é o 113? Por causa disso, ó. Arruma fácil, né? Entendeu? Você sempre se vira nessa casa. Sempre uma coisa ou outra você vai fazer. Tem que se virar, né? Não tem muita opção. Olha, me chino. Deixa eu ver ali a carreta dele, que eu vi que ele virou as tampas. Você que fez essas tampas, cara? Não, eles compraram assim. Mas eu consegui conversar com o ex-donado dessa carreta. Ah, é? Foi feito há 14 anos, assim. Esse aqui? É de alumínio, esse aqui? É de 14 anos. Essas tampas aqui é alumínio? Só ele de ônibus. Só ele de ônibus, cara. Olha que louco. Mas daí no grão ela não vaza? Não. E esses furinhos, assim, não dá nada? É que agora faz tempo que eu não puxo, vai dois meses que eu não puxo. Ah, mas no grão não vazava nada. Esse aí tem que... Esse aqui você tem que ser com água, nos cartilhos. Esse aqui é... Tinha umas massinhas. Ah, entendi. Olha que legal, cara. E ela fica bem levinha, não fica? Fica mais leve que madeira, não fica? É mais leve. Mais leve, né? Olha lá que legal as tampas, ó. Ela é leve e detalha, né? Ela nunca acaba. Não estraga, né? Porque é alumínio, né? Não é diferente. É diferente da madeira que vai estufando, vai apodrecendo, né? Olha que legal, cara. Você tem uma carreta tudo podre aí, querendo dar uma reformada. Vale a pena dar uma ideia, né? E esse tem pintado? Na verdade, eles fizeram em casa. Fizeram em casa? O senhor que fez lá, ele fez na casa e ele fez em manual. É lá de Ponta Grossa o cara que fez? Ela comprou e fez em casa. Ficou bom, né? É, não, porque eu achei engraçado. Eu nunca tinha visto assim, ó. Esse aqui que estourou de seda? Aham. Puta! Mas estourou ou caiu o recape? Não, ele soltou o recape. Daí eu falei pro Jefferson, eu falei, tire, porque a hora vai soltar... Puta, e olha o tanto de borracha que tinha, tava na garantia? Eu acho que tava, não sei. Eu falei, vai soltar o restante do recape, vai estourar. Sem câmera, né? É. Olha, o dele é tudo sem câmera já. É que a sua carreta dele é dois mil. Ah, é? Putz, roda sem câmera é bom demais, né? Pneu sem câmera. Só que não dá conserto, né? Diferente do com câmera, assim. Dá muito problema com câmera, Vanessa? A minha tava tudo pintada, ó. Mas daí quebrou quatro rodas, já quatro rodas trincadas, que tem que trocar, tirar, mas não fica... Fura muito pneu, assim, com câmera, ou não? Na carreta? Não. Não? Desquentar e coisa, e dobrar, colocar aquela colarinha dobrada. Eu não gosto de rodoar, né? Aham. Eu aprendi a usar... Por causa de que com câmera é melhor. É. Com câmera é, mas agora sem câmera... Eu não vou usar. Ah, porque parou no... Ah, borracha mole, assim mesmo? Caramba, fez um calão, boletinha que tava furado. É, mas tá bonitona as carretas de vocês. Deixa eles ir almoçar, eles vão almoçar agora? Cadê certo? Ó, a vida de caminhoneiro é assim, ó. Dia dos pais, dia dos pais, três horas da tarde, almoçaram ainda com a carreta quebrada. Vindão top, né, Vanessa? Vem. E, pô, estamos nós, né, fazendo a viajada, então, com o Jefferson Flecha, cara. Eu não conhecia ele, ó. Tem canal no YouTube também. Juntamente a Vanessa Mariano. Tá na retaguarda. Acelerandinho em busca de contágio. Tô indo mais de boinha agora. Tirei o pé, Bastião. Bastiãozinho tirou o pé. A meta também é dormir um pouquinho antes de chegar no BH. Ficando ali no Vale Verde, tá de bom tamanho, né? Chego ali, pernoitar ali, fica de boa manhã, às 5 horas, ó. Pau na máquina. É, pô, vamos ver qual que é a emoção dos carreteiros andar pesados. Você tá maluco. Boca não boa, meu filho. Andar pesado. Esse homem tá com 27 mil quilos. Até não tá tão pesado, né, pra ser carreto trocado. Passa até com 32 aí, mas... Tão botando os pés, meu filho. Tão carregados de farinha aí. Não sei onde que eles vão descarregar lá. Uma manhã, provavelmente, nós vai se achar tudo em algum lugar lá. Só o fato de eu descarregar alguma coisinha aí. Tentar arrumar uma carga. Até tentar arrumar uma carga lá pra Vanessa. Ela não tem. Ai. Ela não tem muito contato lá no BH. Não tem uns contatinhos lá. Vamos ver se eu consigo arrumar uma carguinha pra ela, né? Pra falar a verdade. Não sei como é que funciona pra carreta, né? Deve ser o mesmo esquema de truque. Deve ter até mais carga pra carreta do que pra truque, se bobear. Vamos ver o que que vai virar. É, esquece esse povo, carreteira aí, rapaz. Olha a pressão. Você tá louco. Botando pressão. Botando pra fazer render, ó. A trezona. É, Vanessa. Deu só o ouro, piazada. Arrumamos lá. Saiu, rodou um tanto. Arrebentou a molinha de novo. Parou, arrumou de novo. Agora tá indo. Tá indo com os pés no bolo. Puxo agora, correndo tudo. Esse modelo. Vai por aqui. Vamos de boinha, vamos devagarzinho. Amanhã eu quero ver se eu consigo arrumar um contatinho pra ela. Eu tenho uns contatos lá. Quero ver se eu consigo passar pra ela. Ver se ela se tira a carga pra carreta. Aí vai ficar bom, né? Mateuzinho ficou rodado final de semana lá em Minas. Tá lá em Divinópolis pra carregar amanhã. Carregar segunda-feira pra Curitiba. E eu quero ver se eu amanhã descarrego e arrumo uma carguinha. Aí fica bom. Se arrumo uma carguinha pra mim e duas pra eles, né? Uma pro Flash, né? E outra pra Vanessa. Daí fica bom, piazada. Aí a gente vai que dá certinho. Não vai voltar tudo junto acelerando. Pensa no moído. Pensa no moído. Deixa eu dar um calor aqui nela aqui, ó. Eita, bota pra acelerar, ó. Bota que bota na pressão, ó. É lá. Chute. Dá a piseira. Eita, bota. Ê, Vanessa. Bote os pés. E aí. Botando pra fazer render na Fernão Dias. Aí dá o valor. Ó, menina. Nós estamos em Pousa Alegre ainda. Faltam uns par de KM ainda pro BH. Só vai, né? Carreta. Nunca tive os desejos de ter uma carreta, piazada. Sei lá, mas... Amanhã, assim, agora, até animou um pouco. Quem sabe no futuro, né? Quem sabe no futuro, imagina o Bastião virar carreteiro, hã? Hã? Ia ter que correr atrás da nossa escola aí, cara. Tinha que correr atrás da nossa escola. Porque o Bastiãozinho tem a carteira. Mas, D, a D, nós não pode, né? Nós só pode dirigir o ônibus. Agora, é... Articulada aí, tem que ter a E, né? Aí o Bastiãozinho tá fora. Tá desqualificado pra tá dirigindo. Mas deve ser bacana, né? Eu não sei como é que é a lida de carreta, mas deve ser bacana. Quem sabe no futuro, né, piazada? A gente não sabe o dia da manhã, né? Vai que... Aí vira carreteiro. Só pressão. Eu só queria rodar levinho. Queria uma carretinha trocada, mas queria rodar só... Só com 10, 12 mil quilos na carretinha. Aí sim, só perguei os bichos. Tá desfilando. Fazendo média ainda. Esse cara faz 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5. Queria fazer só 3 e 1, 3 e 2. Só levinho. O povo vai levar as cargas e fala, deixa que eu levo só as 9. Desse modelo. Aqui é um posto de fiscalização bruto, piazada. Aqui quando tem pra pegar, pega parei mesmo. Pouso Alegre. Hoje o projeto tá de boa aqui, ó. Aqui é... Pega e pegado, pega e pegado. Bora que para. Vai dando uma viajada, piazada. 5,25. Tirei o pé hoje, né? Na verdade, era pra mim tá já bem mais pra frente. Tirei o pé pra ir com eles. E vamos com eles agora. Já acabou a pressa também. Estamos chegando no Vale Verde hoje à noite. Chegando lá no Vale Verde pra pernói. Tá de boa. Tá de boa. Aí eu durmo lá. Saio amanhã, 5 horas da manhã. Fica, né? 6, 6 e 10. Já tô lá na porta pro cliente, já. Não faço cafés, não. Vamos lá e... Fico de boa. Amanhã é o dia correria. Segunda-feira é o dia que a gente vai jogando pro chão. Arrumando outras cargas. Aquela loucuragem, tiazão. Aquela loucuragem. Vai desenlonando, já ajeitando uma. Já ligando pra todo mundo. Pedindo carga. Esse modelo. Segunda-feira o cara fica quase louco. Quase louco. Eita rir da nóis. Chegando aqui já na primeira entrega, piazada. Ontem à noite. Foi só o motivo de eu parar no postinho lá. Esperava nesse aí o Flecha chegar. Jantar e se apartar, piazada. Porque eles ficaram lá mais pro... Faltando quase 300km pra chegar em BH. E ontem daí eu adiantei, né? Dormi pertinho já aqui de BH pra poder tá... Agora chegando cedo na entrega. Deixa eu vir pra esquerda aqui. Acho que eu vou ter que virar aqui, cara. Vou ter que virar aqui. Porque o GPS tá mandando. Vai. Vai, 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 vai. E aí na próxima eu viro à esquerda. E aí não deu certo, piazada. De finalizar o vídeo com eles lá ontem. Tava bem escuro. Onde nós paramos pra tomar um café lá. Lá estavam vindo. Vindo mais tranquilo também, né? O carro tava andando um pouquinho mais tranquilo. Então aqui eu vi. Acho que é aqui que eu vou entrar, né? Aqui mesmo, cara. Aqui mesmo. Aquela ruazinha ali. Rapaz, o cara falou que era atrás de uma igreja. Onde é que tem igreja aqui? Onde é que tem igreja? Agora nós vamos chegar na entrega. Vou chegar bem cedo. Agora são seis e quinze da manhã. Vou sair do postinho às cinco horas. Chegar ali, fechar as cortinas. Eu vou dormir também às sete e meia, né? Tem que ter amanhã, filho de Deus, né? Isso aí tá certinho, meu amigo. Não precisa esperar o caminhoneiro. Pode passar na frente dele. Capice de guidão. Falou. Eu ainda fiz errado, porque não posso fazer isso aí que você fez. Retornado. Boca não, boa. Boca não, boa. Vamos achar a empresa aqui. Ancorar o cargueiro. Parar de um pouquinho. Chiquinho. Depois ainda tem mais uma entrega em Certo Lagos. E assim nós vai desenrolando. Para vocês, vamos ver. Nessa rua, descendo à direita. Caramba, eu vou colocar atrás de uma igreja. Eu não vi igreja nenhuma. Coincidência, deu de achar a Vanessa Mariana e Flecha aí. Não conhecia ele. Mas deu bacana demais de trocar ideia. Olha, rapaz. É nessa rua aqui que eu vou ir. Caramba, o que é nessa rua que eu vou descarregar? Não vi nada. Mas deve ser por aí. Vamos ancorar o carro. Olha aí. Será que é morador de rua aí? O cara de ser essa empresa verde aqui. Acho que é aqui mesmo. Isso mesmo. É isso mesmo. A empresa que eu vou descarregar é aqui. Esse tremor. Agora é só o motivo de nós esperar. Vamos aguardar eles chegarem. Fechar as cortinas e tirar o sono. Tchau, papai.